Nós noticiamos aqui no Jornal da Manhã a morte da criança, Ana Beatriz, de dois anos, após atendimentos realizados na rede pública de saúde. A mãe fez alguns questionamentos em relação a esse atendimento. E o caso segue agora sendo analisado, é investigado, tanto na Fundação Municipal de Saúde, como também na Polícia Civil. O Jornal Cidade traz hoje essa informação, que há um inquérito em andamento na Polícia Civil para se apurar as circunstâncias da morte da criança. Para isso, agora, a gente vai trazer, vamos conversar com o Secretário Municipal de Saúde, Marco Aurélio Mestrinel, que vai trazer as informações, o que está sendo feito pela Fundação de Saúde em relação a esse caso e também em relação ao sistema de saúde aqui do município. Bom dia, doutor Marco Aurélio, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Carla, bom dia a todos da mesa, bom dia ao público que nos ouve e assiste agora nesse momento. Primeiramente, eu quero externar que a gente vem aqui, nesse momento, com muita tristeza, porque a gente queria estar aqui falando dos avanços da saúde, das melhorias, das dificuldades, e tratar de um tema desse é sempre um constrangedor para qualquer tipo de situação. Mas em prol da verdade e da boa prática do serviço público, a gente está aqui para tentar ajudar vocês. Quando acontece um caso como esse da criança, doutor Marco Aurélio, acende um alerta dentro do sistema para se apurar as circunstâncias em que se deu esse atendimento à criança, o que aconteceu no sistema? Então, na verdade, é assim, a gente fica em alerta quase que 24 horas por dia, né? A Fundação Municipal de Saúde, ela tem todo um sistema que gerencia a atenção de urgência e emergência, que é esse caso, né? Nós temos duas UPAs na cidade de Rio Claro, essas duas UPAs, ela tem toda a sua administração, né? Tem diretor médico, diretor técnico, tem os enfermeiros, né? Vamos lembrar aí que a Fundação Municipal de Saúde tem 1.600 funcionários, né? Todos os funcionários, todos os médicos da atenção de saúde, a urgência e emergência, estão lá para dar um bom atendimento, fazer o melhor possível, né? E quando acontece um resultado inesperado, um resultado que a gente não agrada, né? E a gente fica muito aqui, o prefeito municipal já, o doutor Gustavo Percinoto, já no próprio dia, já me ligou, né? E a gente logo na segunda-feira, a pedido dele, a gente já tomou todas as providências, né? Embora isso já é prático, toda vez que acontece um caso desse, a gente já tem uma sequência lógica de eventos, né? O primeiro evento é oficializar a firma, né? Que presta serviço conjuntamente conosco, né? Tanto aqui em Rio Claro, quanto em toda a região, né? Pela Cismetro. E a firma nos avisou que afastou preventivamente, mas isso é uma coisa interna deles, né? A gente não tem ação nisso. A nossa ação é dar o devido, devida gravidade ao caso, sem pré-julgar ninguém, né? Sem sair condenando, né? Sem usar politicamente do fato, né? Porque a gente está preocupado, unicamente, com a família e com a verdade. Para isso, nós instalamos uma sindicância interna, né? Vamos encaminhar agora, já está encaminhado para o Conselho de Ética da Fundação, que analisa e se ele acha que houve algum indício, ele encaminha para o Conselho Regional de Medicina, né? Tanto quanto na Polícia Civil. Eles que têm a condição de julgar corretamente e dizer se houve ou não houve e se houve qual a conduta a seguir, né? A gente está sempre disposto, nós temos mais de entre 800 a 1.000 atendimentos dia nas unidades de atendimento de urgência e emergência, né? Então, assim, os resultados que não são satisfatórios, a gente tem obrigação de estar avaliando todos. Não só esse, como a gente avalia dia a dia, né? Os resultados que não foram de acordo com o que a gente tinha. Porque nós temos protocolos, treinamentos, as pessoas dentro da unidade, elas estão sendo preparadas para isso, né? Para vocês terem uma ideia agora na Dengue, né? Nós estamos em plena evolução da Dengue, a gente... Da décima quinta até décima semana, a gente espera o pico, entramos na décima quinta, né? Nós colocamos mais um médico para atender em cada unidade, abrimos mais 15 leitos no Cervezão, contratualizamos mais 10 leitos na Santa Casa, né? Então, as ações, elas são diárias para que a gente possa prevenir essas coisas de acontecerem. Não estou dizendo aqui que houve um erro, né? Nós estamos dizendo que atendimentos, a gente está sempre agindo preventivamente, melhorando o serviço, tentando dar... Por exemplo, na segunda-feira, nós tivemos 180 atendimentos de pediatria na UPA do Cervezão. A média é 80, 90, né? Então, fatos inesperados, a gente tem que agir com toda a seriedade, com toda a rapidez, né? Já nos reunimos, já nos propusemos hoje, ali ia ter até mais um pediatra para atender. Aí, ontem à noite, fomos informados que caiu a linha. Então, trabalhar com seriedade e com dinheiro público, a gente tem que ter muita honestidade e muito critério, né? O custo-benefício, a qualidade do serviço, né? Mas, só para resumir, a gente se preocupa, sim. Preocupamos demais com a família, né? Mas é uma preocupação real, né? É uma preocupação da que... Marcamos com a mãe da criança ontem lá na Fundação, às três horas da tarde. Não só para dar o suporte, mas para que ela possa acompanhar toda a lisura do processo dentro da Fundação Municipal de Saúde, com toda a independência que nós temos para qualquer profissional, né? Infelizmente, ela não pôde ir, mas a gente já abriu as portas para que ela possa ir, ficar, acompanhar. Se tiver advogado também, a gente está lá para ver a verdade, né? E aí vai caber a quem o direito de decidir o que fazer, né? No relato... Desculpa, no relato da mãe, ela fala em dois atendimentos. Quando procurou pela terceira vez, o quadro já se agravou e a criança permaneceu internada. Já foi possível constatar, saber se nos dois atendimentos foram médicos dessa empresa terceirizada, eram pediatras? É, o primeiro atendimento foi feito por um médico nosso no dia primeiro, né? O segundo atendimento, que a criança já é um pouco mais instável no dia quatro, né? E ela voltou logo no dia cinco pela manhã e foi internada na Santa Casa e veio a falecer no sábado, né? Eu não posso, até por conta de ética aqui, dar detalhes disso aí, né? Até porque a gente tem que tomar a conduta de encaminhar para os órgãos competentes, né? Sem omitir previamente uma posição para até não inferir aí, já sair condenando ou não o fato, né? E todos esses dados do atendimento, como que foi feito, né? O último atendimento foi dado pelo médico da empresa, né? E a empresa tomou as suas providências, a gente também não tem ação sobre isso, né? E a gente está tomando as ações possíveis dentro da Fundação Municipal de Saúde, né? Temos todo o interesse do mundo, né? Como a gente sempre teve, né? De estar chegando na verdade e vendo se há alguma coisa que foi feita errada ou não, mas sempre tomando cuidado, Carla, de não prejulgar a situação, né? Até mesmo porque, para essa mãe, a situação não é fácil, né? E a gente tem que tratar com toda a humanidade possível e apoiá-la em toda essa sequência que ela vai passar aí, né? Porque não deve ser fácil perder um filho de dois anos e dez meses, né? E a gente fica muito, muito, assim, consternado com a situação, né? O prefeito ia estar aqui hoje, ele teve, por ser outra situação, não acabou vindo, mas ele tem me ligado diariamente, né? É uma situação que incomoda a todos e a gente, como ser humano, também a gente se envolve, né? E enquanto secretário municipal de saúde, presidente da Fundação Municipal de Saúde, a gente está fazendo todo o possível, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado para não delengrir a imagem da instituição. Porque a instituição, ela está em, ela existe, eu estou há 30 anos nela, né? Ela tem que seguir com respeito, a população tem que respeitar a instituição, a gente precisa da instituição para atender o SUS, né? Ela tem resultados muito satisfatórios, né? Nós atingimos todos os índices, porque quando você pergunta o atendimento é ruim, bom ou ótimo? A pessoa, a maioria das pessoas que respondem que é ruim nunca usaram o sistema, né? Quem usa o sistema e diz que não é bom, é porque tem demora do atendimento. Quando nós vamos ver qual é a média de atendimento que nós temos, nas 24 horas, nos 30 dias, nos 360 dias do ano, é de 20 a 40 minutos, que pode ser até 4 horas naquele tipo de situação. Em picos, você vai ter 3 horas, 4 horas, de lá, em certas circunstâncias. Mas nenhum paciente com gravidade deixa de ser atendido na hora. Então, a nossa qualidade, ela é vista diariamente, e a instituição, Fundação Municipal de Saúde, que presta atendimento a toda a população de Rio Claro, que usa o sistema único de saúde, ela é de respeito, ela tem sua qualidade, e a gente não pode, num ano político, né? Desmontar qualquer tipo de instituição que tenha os seus índices, como a Fundação Municipal de Saúde tem. Eventualidades acontecem tanto na UPA, quanto no hospital, quanto no setor privado, e a gente está aqui para fazer. A gente atende mil pessoas por dia, né? Num setor de urgência e emergência, mas a minha preocupação também é proteger a instituição, é a minha obrigação, né? Proteger a instituição de falácias, né? De já pré-julgar um evento como se a instituição UPA não fosse uma instituição de segurança de atendimento. Ela é segura, a população pode confiar na instituição. A gente tem trabalhado arduamente para que isso continue desse jeito. Aliás, eu tive a oportunidade de abrir essa UPA no meu último governo, né? A gente atinge todos os índices que são necessários pelo Ministério da Saúde. Nós temos trabalhado com reforma para ampliar o atendimento e nos classificarmos em um nível melhor. Temos conseguido isso. Então, a primeira coisa que eu quero deixar para a população é que confie no sistema de saúde da cidade de Rio Claro. Ele é confiável. Eventualidades acontecem e pontualidades também. E a gente tem que trabalhar para buscar a verdade. E nós estamos fazendo isso aí. Para a gente encerrar, Murilo, tem pergunta para o doutor Mercorelli? Pois não. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito da importância da triagem e se há algo a ser feito no sentido de evitar que, de repente, pacientes que estejam em estado mais crítico sejam liberados. Então, na verdade, assim, a triagem é feita já no primeiro atendimento, né? Existe uma triagem internacional, de aceite internacional, que se usa no mundo inteiro, onde você classifica com a chance de 98% de acerto, de saber qual paciente que tem que ser atendido imediatamente, aquele que tem que ser atendido breve, aquele que pode esperar até 4 horas, né? De atendimento, que é a média que a gente tem como objetivo aqui no Brasil inteiro, né? Depois que esse paciente é feito isso, e isso tem sido feito com muita competência, há mais de... desde que a UPA está funcionando, né? Isso funciona bem. A partir do momento que esse paciente entra e está na mão do médico, da equipe que está atendendo, aí a responsabilidade do atendimento, do diagnóstico, dos exames que ele tem que pedir e do tratamento, é exclusivo do médico que atende. Ele tem autonomia para isso, né? Ele é registrado no Conselho Regional de Medicina, que é o órgão que afere a capacitação dele, né? Então, ele está apto àquilo, a gente não pode interferir nisso, né? Então, isso funciona desse jeito, né? E aí ele tem e ele tem que responder por isso, né? Aliás, o médico em questão que atendeu, ele trabalha já há bastante tempo, é um médico experiente, já está trabalhando nessa firma aqui em outras cidades, né? E agora vai ter que esperar isso aí com muito pesar aí que a gente tem, mas vamos enfrentar isso aí. E como a Carla disse, eu estaria aqui falando de reforma da UPA, reforma da formação do centro da mulher, centro infantil juvenil, o nosso hospital com 40 leitos, centro cirúrgico, parceria com Claretiano, né? Reforma das nossas unidades, está para vir mais três unidades de saúde da família para o ano que vem, já aprovada, já em pré-fase aí de licitação. A gente gostaria de estar falando da evolução da saúde que está indo bem, né? Mas eu insisto mais uma vez que o usuário da cidade de Rio Claro pode procurar a UPA, pode procurar nossas unidades e nós temos a nossa ouvidoria. Qualquer demanda pode ser feita na ouvidoria, né? Aliás, a saúde, ela vai crescer com críticas construtivas, né? E nós estamos lá para aceitar isso e debater e discutir dentro, tecnicamente, as situações, para que a gente chegue no resultado. E vamos lembrar que todos nós passamos. E quando no meu último governo que a gente teve, nós trouxemos a UPA, trouxemos o SAMU, está aí, funcionando, atendendo a população, né? Às vezes criticado, mas evoluindo com todos. A atenção básica, por exemplo, nossa, você pergunta, foi falado em pesquisa, né? É boa, ruim ou não? Aí você tem que pensar, qual o critério que você está usando para dizer que é boa, ruim ou ótima? Tem o Previne Brasil, hoje nós estamos, é feito a cada quatrimestre dentro das unidades, o nosso índice de qualidade dentro do Previne Brasil está cada vez mais chegando à excelência. Então a gente tem que ter base para falar, né? Para evitar a denegrir a imagem de um sistema que ele vai continuar, que ele está atendendo, que a população precisa dele, que o resultado é muito bom, está dentro de todos os índices de qualidade do Ministério da Saúde, né? E que a gente tem que preservar essa instituição pública que se chama Fundação Municipal de Saúde. Música